Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo este vídeo para mostrar como utilizar a ferramenta do MapFilter. Bom, inicialmente o MapFilter foi desenvolvido pelo Laboratório de Agricultura de Precisação que fica na Exalc, com o objetivo para realizar uma filtragem espacial dos dados. Para você baixar o MapFilter, você precisa acessar o site agriculturadeprecisao.org.br, que é o site do laboratório. Então, clica aqui nos softwares e depois você vai encontrar aqui MapFilter 2.0. A gente vai clicar neste ícone aqui de download. Aqui é possível ver que a gente está baixando o MapFilter em arquivo compactado .zip. E assim que a gente abrir ele, vai ter aqui o MapFilter 2.0 .exe de executar. Aí você dá dois cliques nele, aí vai aqui na janela de instalação. Aí você clica aqui em install, para instalar. Pronto, agora o MapFilter está instalado. E ele vai abrir automaticamente. Certo. Neste vídeo eu vou utilizar dados de uma colhedora de milho com medidor de produtividade. Esses dados estão salvos em uma tabela CSV. Abrindo aqui a tabela, conseguimos ver todos os parâmetros que a colhedora coletou. Olha, tem o ID do ponto, a data, latitude e longitude. Aqui uma observação. Esses dados, eles estão em coordenadas geográficas. E aqui o X e o Y, esses dados estão em coordenadas UTM. Isso é importante na hora de você selecionar os seus dados. A umidade. A cultura. E a produtividade em si. Que é a matéria cica per hectare. Voltando aqui para o programa. Vamos selecionar esse arquivo. Área de trabalho. MapFilter. Dadoscolheita.csv Uma observação. Você pode escolher tanto dados em CSV, tanto dados em TXT. É que você que decide quais tipos de dados você vai trabalhar. Esses dados estão em CSV. Dá um clique. Abrir. Aqui o que eu tinha comentado. Se as coordenadas estão em UTM ou estão em coordenadas geográficas. Neste caso, eu vou selecionar coordenadas UTM. Dá um OK. Aí o atributo que eu quero aqui tem é a filtragem. Neste caso, eu vou filtrar matéria cica per hectare. Aí dá um OK. Pronto. O programa carregou aqui o mapa da área. Aqui você pode observar do próprio programa. Ele dá alguns dados sobre o seu arquivo. Número de pontos. Valor mínimo. Valor máximo. Média. Desvio padrão. E coeficiente de variação. A primeira filtragem é a filtragem geral. O que ela é? A filtragem geral remove os pontos cujos valores que estão sendo filtrados estão fora do limite superior e do limite inferior. E como são calculados esses limites? O limite superior é igual à mediana e a mediana é calculada a partir do parâmetro que está sendo filtrado de todos os pontos mais o limite de variação que a gente seleciona no programa vezes a mediana. E o limite inferior é igual à mediana do parâmetro que está sendo filtrado de todos os pontos menos o limite de variação vezes a mediana. Desta forma é feita a filtragem geral. E aqui no programa a gente seleciona esse limite de variação que está em porcentagem. Depois clica aqui nessa setinha verde. Certo. A título desse exemplo, o limite de variação geral, a gente vai selecionar 80. Aí o MapFilter vai fazer o cálculo dos limites superiores e dos limites inferiores. E vão remover os pontos que estão fora desse padrão. Daí a gente clica aqui na setinha. Ele vai processar e mostra aqui a filtragem completa. Aqui no programa é possível ver que o número de pontos diminuiu do filtrado para o original. O valor mínimo é possível ver que foi filtrado, assim como também o valor máximo. O valor médio foi alterado. O desvio padrão também. E é possível ver que o coeficiente de variação ele reduziu bastante. Por conta de remover esses pontos que não são representativos. Agora vai ser feita a filtragem local. A filtragem local é feita de duas formas. A primeira forma é a seguinte. Ela seleciona todos os pontos que estão dentro da mesma fileira, igual está sendo mostrado aqui na figura. É calculada a mediana. E a partir dessa mediana, são calculados os limites superiores locais e os limites inferiores locais. E esses limites são calculados para cada fileira. Seguindo essa fórmula. O limite superior local é igual à mediana local, que é a mediana calculada dentro dessa linha, mais o limite de variação, vezes a mediana local, que é a mediana da linha selecionada. O limite inferior local é igual à mediana local, que é a mediana dessa linha, menos o limite de variação, que você seleciona no próprio programa, vezes a mediana local. Depois de fazer essa filtragem local por linhas, é feita essa segunda filtragem local, que é a seguinte. Observando aqui a imagem, um exemplo, a gente consegue ver os pontos 1, 2, 3 e 4. Aí a partir de cada ponto, vai ser calculado esse raio de dependência espacial, que você seleciona no programa. E a partir desse raio, ele seleciona todos os pontos que estão dentro do raio. Por exemplo, você viu ver que a partir do raio que foi selecionado, está o ponto 1 e o ponto 2. Dentro desses valores, vai ser calculada a mediana local, a mediana do ponto 1 e do ponto 2. Dentro de cada raio, vai ser calculado o limite superior e o limite inferior. E caso os pontos dentro desse raio estejam fora do limite superior local e do limite inferior local, eles vão ser removidos. E aqui no programa, é possível selecionar esse raio de dependência espacial. E agora os parâmetros para a filtragem local, a gente vai selecionar a dependência espacial de 100 metros, e o limite de variação igual a 5%. E a gente clica aqui na setinha verde. Aí vai mostrar aqui processando. Depois de você processar o algoritmo, você vai ver que alguns dos seus pontos foram filtrados. A partir dos limites superiores e inferiores locais que você selecionou. Depois, para você salvar o seu arquivo filtrado, você vai clicar neste ícone de disquete. Daí vai selecionar filtragem geral ou filtragem geral mais a filtragem local. Daí seleciona o ok. Seleciona onde você quer salvar o seu arquivo, no caso aqui era de trabalho. O nome do seu arquivo. Filtrado. Você seleciona se o seu arquivo é em CSV ou em TXT. Salvar. Pronto. Você filtrou seus dados e aqui eles estão salvos. Então, desta forma, é assim que se utiliza a ferramenta MapFilter. Muito obrigado. Muito obrigado.